Então, batalha do sangue, o que vocês querem ver? Sangue! A onda cultural, a batalha do sangue, o que vocês querem ver? Sangue! A onda cultural, a batalha do sangue, o que vocês querem ver? A onda cultural, a batalha do sangue. A onda cultural, a batalha do sangue, o que vocês querem ver? A onda cultural, a batalha do sangue, o que vocês querem ver? A gente se sente um fraco e sem pequeno, mas a gente tá errado, então ele não dá pra falar Eu não preciso já é o tipo pânico, porque sinceramente o sistema não fica de estado em gênero Que é o problema, se o sistema é bonito, já se escuta na vaga, na vaga e na rua do Pinto Na vaga, na vaga, na vaga e na vaga, na vaga e na vaga e na vaga Na vaga e na vaga A terceira primeira vez, não é o que gosta mais, não é o que eu quero a minha direita Não é o que gosta mais, o que acaba de pegar é esse 20 anos e eu acabo por 90, esse daqui é um MC moderno Hoje venho carregando a mochila e tá doidinho pra fazer a minha piroca de caderno Me colocado na ideologia, tudo bem, pode falar de pucaria Mas se é só um totário, ele não vai entendendo, mas calaçado dos idiota que não sai do palco nem fudendo Nem fudendo, o caminho é muito doido, mano, tá ligado que eu não tô entendendo Tu não fala de putaria, mas parece a coisa bonitinho com o que você faria E você não tá de devolta, você é babotuoso que no seu punho tá escrito horóide Aí o pateu, sendo o nome, bagulho é diferentezinho do estilo Kamikaze Tá ligado no meu papo, bagulho é improvisado Vários escribem, vervizem, tu vem da papo de viado Mas se tatuou e eu olho no entorrado Fumou beck com viado e na favela tá de arro Com o Orochi, na moral, é melhor tudo o macho de fud Ele tem o Orochi no rabo, ele tem PK e tudo a toa, fud Mas se ligar, tu não tem ideia Ele tem microcefalia, tu tem câncer, tu tem aque, tu anorreia Produção, produção, produção Eu não entendo nada que ele fala ou nem faz a tradução Tradução, produção, produção Tu tá colhendo a piso, essa porra é a falta da chora Você já pensou a Zezé do Imaquina e Nerva louca Agora é que a selva deixa a party food fazendo troca-troca No camarim pra poder caber polu, viu? Agora eu mando os três junto pra puta que pariu Puta que pariu, mano, faz ver o que é que é que é o caralho Você que tá puxando dentro da orca Não tem medo, não tem medo, eu te apanho Com essa nada feia, vai com as coisas do caralho Começando no tijolinho, passando lá pelo Leme E o irmão com a perna ruta, pedindo o Leme de piroca O barulho tá vendo a pele quente Tá ligado o rio para a menina Ele tá chapadão, atropelou o beat Foi sair de salão, salto Paralela nem seca Tá ligado que o bagulho é que é sem negócio Onde atropelou o beat, que atropelou o aroste Vai se ligar, o bagulho é rima E não adianta vir quando o aquarela de rima ganha de rima Com essa nada feia ali, ó Mas desse assunto eu não fujo É tua irmã, o beat, o cleme de piroca Mas eu lutei pra ela, aquela vida tava vindo todo sujo Olha só Você parece um pato roubo cantando, pode pá? Aqui não tem pra nutô, com outro turno e para de salvar O barulho é muito doido Noventa não tem limite e nem tenta cantar Que aqui não tem naquilo O meu Noventa e cruze é o dia Pecado de pão que eu acho Carulho do bagulho, só mais ainda de pecado de pão que eu acho O terceiro ramo dessa batalha funciona da seguinte forma Calma Cada equipe vai eleger um representante Que vai batalhar no 4x4 Tá ligado? Eleja Então Noventa vai? Noventa do time de Cris Eldin E ele, ó Me fala aí, capê Resolva-se Vai mandar o ponte Quem vai? Vai onde? Vai de noventa Testemunho, segundo mais Noventa não erramia a certo ponto O sucesso dos menores é um lambendo contra o outro Acabo com você, esse meu copão Toma é ter um sucesso Arrastina esses dois Caralho, já falado e vem sucesso Tá pedindo o estrado E quem compra é teu ingresso E quem compra é teu ingresso? E quem compra é meu ingresso? Isso é verdade O seu compra Até porque é o show do modéstia a parte E quem compra é teu ingresso? E quem compra é teu ingresso? Eu mando doido, eu vou além Eu mando bem Eu abro o show do classe A E o passe A, bichão de quem? Eu abro o show de ninguém, eu não pude o papo Eu sobro a pedra das novinhas E se é doido, vai pegar Você lembra desse papo? Eu sou ligeiro Eu vou fazer, ele é com o pude, ele é meu parceiro Aí eu mando, você dá um tempo Só abre o show da irmã do Cris, Clara Lima Comendante de travesco Tá ligado que eu chego e faço improvisado Nego vai falar que no avento a espanou Deu em cima da cola, só que a Clara te cortou E ele vai dar o seu papo Você é vacinal, depois que a Clara te pegou Ela virou o sapatão Você se fugiu, porque eu estou ligeiro Tu tentou que o meu deduzir E o Cris chegou primeiro O f*** é eu O Cris chegou primeiro Tá com inveja desse palhaço Porque tá arranjando três anos e nunca ganhou um abraço Aí é complicado Que arranjo na treta Arranjo nítas pra ele, pra ele bater a punheta Por favor, eu vou morrindo aqui no microfone Tá ligado, mano? Porque tu não é sujeito homem Você não é sujeito homem Tentou comer deduz e não conseguiu Tá comendo Johnny Caralho caralho zbulop Caralho fulkan Caralho fulkan Caralho fulkan Caralho fulkan Ar anargonha Por favor, no cœur No cœur Caralho fulkan Caralho fulkan Por favor, caralho fulkan A gente já relaxiu isso Maqui Marucando para quem gostou mais da brincade dezilla Noventa! Noventa! Carugues, meu filho, a irmã não pode! Noventa para confirmar! Food Punk! Noventa! Food Punk e o oixo intercom para a próxima!